Música Macedo, tudo bem? Olá Fábio, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Eu queria começar o Balanço Esporte de hoje. As previsões do Parraimundo, por favor, por favor, as previsões. O que é que está acontecendo? Você já viu, você que deve ter aí uns 60 anos que acompanha o futebol sergipano, já viu uma fase do Sergipe, começa 10 partidas e 8 derrotas? Não lembro, não lembro, olha, é um momento difícil. Veja bem, amanhã o Sergipe terá uma partida muito difícil. Primeiro que Itabaiana tem história, tem tradição, joga muito bem na Arena Batistão. Verdade, empatou com confiança. E também vive um momento de desespero que vem de um resultado negativo contra o Boca no último sábado. E joga amanhã contra o Sergipe, que vem de uma derrota no meio de semana na cidade de Pedrinhas contra o Lagarto. É um jogo muito complicado, sem prognóstico. Agora, time grande se reabilita em cima do time grande. Eu não tenho dúvidas que teremos amanhã um grande jogo. Primeiro, o Itabaiana querendo ganhar. Segundo, o Sergipe querendo sair dessa fase difícil. Eu não lembro, viu, Fábio? Olha que o Sergipe já passou por diversos momentos difíceis. O Sergipe já trouxe profissionais para aqui que passaram e não deixaram história. Eu vou aqui citar alguns deles que foram treinadores, como Auréliano Beltrão. Não acrescentou nada no Sergipe. Casagrande, era treinador de basquete, veio para aqui. Treinar futebol. E foi treinador do Sergipe, o Sergipe também não vingou. Natal Boroni, foi um grande jogador do Cruzeiro da Seleção, também não vingou. E agora, esse rapaz que foi demitido na última quarta-feira. Aliás, ele se demitiu. Cinco jogos, cinco derrotas, não tinha mais clima de permanecer como técnico do Sergipe. O Raimundo, será que tem um treinador em algum lugar que não conseguiu um ponto na passagem? Já, tem, tem. Porque ele jogou cinco e perdeu cinco. Pois é, ele é o recorde, né? Lamentavelmente, principalmente para o Sergipe. Eu tenho acompanhado, sobretudo nas redes sociais, há uma crítica muito grande da torcida à diretoria do Sergipe. Eu não sei se o contratou o primeiro treinador errado, o segundo errado, mas enfim, quando a fase está ruim, sempre vai se encontrar um culpado, né? Aí já lançaram, inclusive, a campanha hashtag Volta Reinaldo. Mas Reinaldo nunca saiu. É, Reinaldo assim, eu não sei como é que está a relação de Reinaldo com o Sergipe. Boa, ótima. O problema é o seguinte, olha, nenhum dirigente, o torcedor, eu não discuto com o torcedor, eu respeito a opinião do torcedor e discordo em algumas coisas. Por exemplo, você já viu um dirigente contratar para perder? Contrata para ganhar. Trouxe o Luizinho, o treinador, não deu certo. O projeto do Luizinho não mandou. Imediatamente, atendendo um apelo dessa mesma torcida, ele trocou de treinador. Só que a escolha não foi legal. Olha, Mundo, cadê aquele Elias Borges? Elias Borges hoje é treinador do Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Ele que foi campeão no passado, como treinador e auxiliar, era o rapaz que estava dirigindo o Sergipe até a última quarta-feira. Esse negócio de treinador de futebol é muito relativo. Se você fizer uma análise criteriosa, e a profissão dele é a profissão Perico, quando se perde três jogos, já está ameaçado. Por exemplo, Edmilson conseguiu bater um recorde, perdeu cinco partidas consecutivas. Sergipe tem dez jogos, duas vitórias apenas e oito derrotas. Não é o histórico correto de um time que tem grandes títulos aqui no Estado. E esse final de semana, o que é que nós vamos ter de futebol? Nós teremos hoje o jogo da TV, Confiança e Boca Júnior, às quatro da tarde, na Alina Batistão, com a transmissão de Roosevelt Santana, comentário de Carlos Hermínio, reportagem de Cláudio Rocha. Vamos ver na tela aí. E você está de folga hoje, é, Mundo? Eu estarei de folga, sim. Não, mas volto no próximo final de semana. Então nós teremos também outros jogos. Na cidade de Canidé, no Andrézão, teremos Guarani jogando contra o Lagarto, três e meia da tarde. No Aristão Azevedo, em Dores, também três e meia da tarde. Hoje teremos Dorense e Frei Paulistano. Teremos ainda esse jogo, na Alina Batistão, o jogo da TV, quatro da tarde. Confiança jogando contra o Boca. E amanhã, às cinco da tarde, apenas uma partida na Alina Batistão, o Clássico da Paz, o Clássico dos Desesperados. Sergipe e a equipe do Itauman. Não é jogo duro, é clássico. Tomara que o torcedor prestigie, porque eu não tenho dúvidas que vamos ter um grande jogo. Agora, a grande notícia da semana, Fábio, foi a visita de Índio. Lembra de Índio? De Índio. Eu lembro. Vamos ver? Jogou com o Gamarra. Vamos ver? Vamos, jogou com jogadores importantes. Mas ele esteve aqui no novo projeto da equipe Rubro Negra de Socorro. Roda aí. Quem é rei será sempre majestade. Eu falo de José Sátero Nascimento. Lembrou? Já sabe quem é? Mais uma dica. Foi campeão mundial em 2000 pelo Corinthians. Agora ficou muito fácil. Eu falo dele, do Índio. Grande jogador que agora vai comandar o Socorro Esporte Clube. Contrato de dois anos. Qual é a sua expectativa, Índio? A expectativa minha aqui é muito grande estar aqui no Socorro Esporte Clube. Com o presidente, com esse convite maravilhoso, Saulo. Então, para a gente vai ser um orgulho muito grande estar aqui nesse novo clube. Você é como treinador, como da equipe. Se Deus quiser, vamos, felizmente, trazer um grande atleta aqui para essa cidade de Socorro Esporte Clube. Então, cidade maravilhosa aqui. Gostei da cidade já. O clima é muito bom. Agora, Índio, hoje é sábado. Frio ou muito calor? E aí, Ping e Fábio? Que maçarico é esse, vocês estão no ar condicionado aí e nós chegamos aqui nesse maçarico na cabeça. Beleza, meu filho? Vocês estão na boa aí. Nós aqui nesse sol quente aqui que está pegando fogo, meu irmão. Quero deixar para vocês aqui, que nem você falou para mim, a equipe do Socorro Esporte Clube estamos chegando aqui, eu e o professor Eduardo, para a gente fazer uma grande equipe, para a gente colocar o topo, que é o topo, tem que subir para a primeira divisão. Temos esse trabalho já focado há tempos e agora vamos colocá-lo em prática. E é um trabalho que a gente tem feito, uma parceria há tempos atrás com o professor Eduardo e o professor Eduardo que me apresentou o índio e a gente vem há mais de seis meses já conversando para ver se essa parceria dá certo. E hoje assinamos o contrato. Socorrense e socorro, vai ser o clássico, né? Quem ganhou foi o futebol. Fábio Teles, tenha paciência. Pela rivalidade, não é? Socorrense é um time tradicional, entendeu? Então vamos ter esse grande jogo. Eu não vou trabalhar hoje porque eu fui convidado para prestigiar o aniversário de Barreta na fazenda dele, lá no sertão. Na fazenda, lá em Poço Redondo. Ele me chamou e eu estarei lá hoje, meu amigo. Tem lagosta na fazenda do amigo Barreta. Ah, rapaz, eu tomei um café com o Barreta uma vez lá. Foi um péssimo abezas. É de arrebentar, né? Barreta, receba aqui meu abraço. Seu amigo há muito tempo, sou amigo de toda a sua família. Barreta, o Tonio é o amado. É uma das figuras simpáticas. É um cara bacana e faz sucesso na televisão brasileira. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz e muita felicidade. Para encerrar... Olha, eu recebi a informação aqui que tem um boio aí. Barreta matou um boio lá na fazenda hoje. Pois é, e eu estarei daqui a pouco lá na fazenda do Barretão, o nosso Barreta aqui da TV Atalaya. Você falou sobre bloquinho de carnaval. Você me faz lembrar o saudoso Wilton Lopes. Wilton Lopes. Ele diz assim, olha, você nunca me chame de carnavalesco, porque eu sou produtor musical. Eu sou fulião e não carnavalesco. Valeu? Um grande abraço. Valeu, obrigado. Raimundo Macedo, com esse panorama aí do esporte, né? Inclusive essa situação trágica vivida pelo Sergipe, né?